Aqui no Jornal da Rede Alespe, mais uma entrevista, a gente conversa com o advogado Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Ele vai nos falar de direito médico e auxílio indenizatório. Boa tarde, Raul. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Alespe. Eu queria começar essa entrevista, doutor Raul, falando um pouquinho quais são os direitos garantidos aos médicos em meio a esse momento atípico e como, por exemplo, com relação ao número de horas trabalhadas? Veja bem, o principal dos direitos dos médicos que estão sendo suprimidos, que estão sendo respeitados, não apenas dos médicos, dos profissionais de uma forma geral, é o fornecimento dos equipamentos de produção individual. Isso tem sido a maior demanda que os médicos nos digam para cá, pedem o nosso apoio, sobretudo dos municípios menores, municípios mais longínquos, onde falta tudo, até anestésicos para intubação de pacientes estão faltando nas UTIs. Mas, para os médicos, a principal cobrança, a principal reclamação tem sido o não fornecimento pelos municípios, sobretudo dos EPIs, equipamentos de produção individual. O médico já está na frente de combate, se expondo vulnerabilizado e não tem como se autoproteger contra uma eventual contaminação. Doutor Raul, ainda sobre essa questão das EPIs, nesse caso, como que o médico deve proceder? Ele pode se negar a fazer o atendimento? Como é que funciona essa questão? Olha, a negativa é complicada porque ele pode até se responsabilizar depois por omissão de socorro. E aí, até um ato humanitário. Ele deve denunciar as autoridades. A Secretaria de Saúde, quando é um hospital municipal, ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público, para que sejam tomadas as providências. Porque recursos não têm faltado. O governo federal disponibilizou aí R$ 39 bilhões. Isso, para termos uma referência, é praticamente um terço de todo o SUS do ano passado. Só para o combate ao Covid-19, foram disponibilizados um terço de todo o orçamento do SUS do ano passado. Então, não pode alegar que falta um recurso. Talvez os recursos não estejam chegando à ponta ou estejam sendo desviados ou estejam indo para algum dreno. Então, isso tem que ser apurado. Até junto ao tomado de contas do Estado, tomado de contas da União, isso tem que ser denunciado. Agora, doutor Raul, quanto ao atendimento psicológico obrigatório que o hospital oferte aos profissionais esse tipo de serviço durante a pandemia, correto? Perfeito. Isso também tem sido desrespeitado. E o médico, veja bem, nós, aqueles que estão em regime de quarentena domiciliar, aqueles que estão em isolamento social, observamos aí que aumentou em grande, uma escala enorme, o número de suicídios. Mais de quarenta por cento. Vocês acabaram de noticiar que o número de divórcios aumentou no país. Tudo isso é porque há emoções contidas, há emoções reprimidas. As pessoas não estão praticando esporte, não estão assistindo futebol, não assistindo ao bar. Isso reprime. Imagina a pressão psicológica para aquele que convive com a desgraça, com a dor humana, vendo pacientes morrendo todos os dias. Ele precisa, sim, de um apoio psicológico. Nós vamos lançar um estudo em setembro, observando os óbitos entre médicos ocorridos entre 2000 e 2017. E uma infeliz constatação é que o suicídio entre médicos é 11 vezes maior do que o suicídio entre outros seres humanos normais. Então, com certeza, no pós-Covid, ou até durante o Covid, que não temos esses números atuais ainda, os suicídios entre médicos, o consumo de drogas, enfim, também deve ter aumentado muito. Os médicos, os profissionais de saúde precisam de um apoio psicológico. E cabe quem? As Secretarias de Saúde, aos hospitais e às próprias operadoras e planos de saúde, colocar a mão na consciência no momento, fazer um investimento para preservar os seus profissionais. E nós estamos falando em preservar os profissionais, doutor Raul. E com relação a esses profissionais, a esses médicos que acabam sendo infectados pela Covid-19, quais são os seus direitos? E depois, então, para os familiares que acabam perdendo, então, esses profissionais de saúde em decorrência da Covid-19, quais são os direitos deles? Olha, a Câmara Federal acabou de aprovar na semana passada, já havia aprovado no mês de junho, né? Foi ao Senado, o Senado também aprovou, todavia fez algumas emendas, voltou à Câmara. A Câmara aprovou com todas as emendas do Senado Federal e foi a sanção presidencial agora, o PL 1826, barra 2020. Esse projeto aí prevê uma inundação de 50 mil reais para os profissionais de saúde. Aí envolve todos, inclusive o cozinheiro da cozinha do hospital, o funcionário da lavanderia do hospital, o motorista de ambulância, o pai de oleiro, todos os profissionais de saúde que forem acometidos pelo Covid-19. Se eles forem a óbito, a família recebe 50 mil reais. Se houver algum filho menor de idade, esse filho menor de idade recebe o valor equivalente a 10 mil reais multiplicado pelo número de anos que faltar para ele completar a maioridade. Então, se for um filho recém-nascido, ele tem direito a 210 mil reais, que deverão ser pagos em até três parcelas mensais. Também quem ficar inválido permanentemente em função do Covid-19 recebe a sanização de 50 mil reais. Quem vai pagar isso? A União, através de recursos previdenciários. Isso não recompõe a perda que a família teve, mas pelo menos dá um conforto material em função daquela perda do ente querido. Nós comparamos isso com um soldado que morre em combate na guerra. A família é indenizada. Então, da mesma forma, o profissional de saúde, nós entendemos que ele morreu em combate. Por quê? Estava combatendo a principal das guerras que o Brasil já viveu, que é a guerra contra esse vírus maldito. Doutor Raul, como esse projeto em tramitação pode beneficiar não só a família, mas sim os profissionais incapacitados? Como o senhor disse, eles estavam em combate também. A formalização disso, a parte operacional, o Poder Executivo vai regulamentar através de um decreto. Como é que isso vai acontecer? Provavelmente é um requerimento dirigido diretamente ou ao Ministério da Saúde, ou ao Ministério da Previdência. Isso vai ser regulamentado. Não sabemos quando vai ser. O importante é que os valores foram definidos. Se o presidente sancionar sem nenhum veto, o valor é R$ 50 mil para a família e para o inválido, quer dizer, aquele filho incapaz ou filho menor de idade, R$ 10 mil para cada ano de vida que faltar para completar 21 anos. Agora, como vai ser o requerimento operacionalmente? Isso vai ser regulamentado provavelmente através de decreto pelo presidente ou de uma portaria pelo Ministério da Saúde ou da Previdência Social. Não sabemos ainda a forma como isso vai acontecer. Agora, doutor Raul, qual é a análise da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética depois de quatro meses de pandemia, de tanto, como o senhor falou, principalmente com relação às EPIs e aquilo que ainda precisa ser feito dentro dos hospitais, dos atendimentos, o que esses profissionais de saúde têm dado de feedback para a ANADEM com relação de melhoras ou pioras nesses quatro meses? Olha, como tudo acontece no Brasil, as vias burocráticas, as vias alternativas ou os drenos ou os desvios não deixaram de acontecer. O Tribunal de Contas, a União Notícia, ontem, que desses 39 bilhões aos quais eu me referi, na verdade são 38,9 bilhões de reais que o Poder Público Federal colocou à disposição de estados e municípios para o combate ao Covid, menos de 12 milhões foram gastos até agora, ou seja, menos de um terço. Onze e poucos bilhões chegaram na ponta. Então, como é que falta máscara, como é que falta luva, como é que falta anestésico nos hospitais se o dinheiro tem sobrando? Então, nós temos praticamente 28 bilhões de reais ainda disponíveis que não foram utilizados. Então, não justifica que faltem. Os médicos reclamam que falta equipamento, que faltam os insumos, que falta um anestésico. Eu tenho respirador, mas não posso incubar o paciente porque não posso sedá-lo, porque não tem um anestésico para sedá-lo. Isso é inconcebível. O dinheiro existe, mas falta um insumo na ponta porque o dinheiro não chega na ponta. E quantos brasileiros morreram desses 80 mil que já morreram, aí talvez 30, 40 mil, pudessem ter sido salvos se o dinheiro houvesse chegado. Então, na verdade, são as burocracias para sair do Ministério da Saúde, para passar pela escateira estadual, para chegar na escateira municipal, ou até a falta da demanda, o Estado não requerer, o município não requerer, e então o dinheiro não chega. Isso não justifica. Nós vimos semana passada no Rio Grande do Sul, os hospitais estavam há quase duas semanas sem anestésicos, numa operação direta pelo Ministério da Saúde, usando o exército brasileiro, compraram seus anestésicos no Uruguai, caminhões do exército foram buscar no Uruguai e distribuir esses medicamentos, esses insumos anestésicos, no Rio e no Sul de Santa Catarina. Em menos de uma semana, o exército resolveu aquilo que as secretarias estaduais e municipais não conseguiam resolver. Então, quando tem boa vontade política e decisão em resolver o problema e tem dinheiro sobrando, não justifica que não seja resolvida essa questão. E eu lembro, são vidas humanas que estão sendo sacrificadas por incompetência administrativa ou por falta de vontade política, porque dinheiro tem suficiente. Tá certo, eu agradeço ao doutor Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alespe de hoje. Já fica um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigada, doutor. Obrigado, fico à disposição. Parabéns pela pauta.